Mas eu fui num forró no pé de uma serra Mas eu fui num forró no pé de uma serra Nunca nessa terra vi uma coisa igual Mas eu fui num forró no pé de uma serra Com o peguete baia no centro nacional Rebeca Béia do Pinho de Afureiro Espalhava baiano no salão O pandeiro tremia maquinada Eu vi a poeira subir no chão Hoje eu faço um forró em pé de calçada No meio da zoada pela contramão Eu fui lá na mata e voltei pra cidade E acabou que eu sei minha situação Rebeca Béia não me abandona Sabo bater me terra com o chão Tchau